E olha só a alegria, agora que a gente acordou, ainda tá pegando ainda, a rainha da noite, olha que floração linda, olha que fantástico, abriu o rosto, nem tinha percebido, vai pra baixo. Pra quem não sabe, a gente já falou várias vezes em vídeos, né, da família dos catos, mesmo a família da pitaia também, e olha só a floração, é a mesma flor de uma pitaia. Aí se quiser até fazer a polinização aqui, normalmente como ela abre à noite, então a polinização é mais, seria morcego, mariposa, essa é a diferença. Mas olha, muito linda, fantástica, tá aqui, olha, a rainha da noite. Muita gente acha que é dama da noite, mas não tem o cheiro, né, aquele cheiro da dama da noite. Hum, se você vir aqui, tem um cheiro delicioso. Não é igual, como eu falei, igual a dama da noite, que vai longe o cheiro, mas... É uma fragrância deliciosa, se você for vir de pertinho aqui e sentir. E o mais impressionante nela, pessoal, é que se você for agora nos grupos de flores, quem tem, ela tá abrindo também hoje. Então é uma coisa assim que, por mais que a gente esteja em localidades totalmente diferentes, de todo mundo, abre no mesmo dia. Isso é impressionante. Eu abri o grupo agora, e tem vários lugares, pessoal postando fotos e abrindo. E olha que ela já tá fechando. Já tá terminando o ciclo já, agora já são umas 6 horas da manhã. E a tendência era fechar e secar. Quem fez a polinização, inclusive, tem amigos falando aqui que fizeram polinização cruzada com pitai. Vamos ver o que que sai. Como que você faz pra propagação dela? Qualquer folhinha, folhinha, tirou aqui um pedacinho desse aqui, colocou na terra, olha só. Qualquer pedacinho do galho também, que é mais resistente, ela já pega. É muito fácil a preparação dela. Qualquer galhinha pega. Olha aqui uma maria fedida aqui, olha. Também. Falando um pouco aqui sobre o manejo, cuidados, tá? Aqui a gente faz muito pouco com ela. Uma planta muito rústica mesmo, tá? Aqui o local que ela tá, ela pega o sol da tarde, tá? Aqui de manhã não bate o sol, mas assim, o pessoal fala que é meia luz. Mas eu já vi ela, se ela pegar muito sol, ela vai queimar. Ela vai ficar muito amarelada e queimar. Eu já vi na rua mesmo assim, local totalmente ensolarado e produzir muito. Mas, em geral, é meia luz. A coloração da folha, como é que tá bonita. A gente praticamente não tem cuidado, assim, nenhum com ela. Uma planta muito simples de se ter em casa. Lógico que você vai fazer uma adubação ou outra. Mas, meia luz seria o ideal. E, como eu te falei aqui, pegando o sol da tarde. Olha, aqui ela vai pegar o sol da tarde, tá certo? Então, muito simples de se ter em casa essa planta. No ano, ela ainda vai florir muito. E aqui tem uma situação muito legal que eu gosto dela. Aqui, tá fechando. Foi a carga maior. Como eu te mostrei, aqui ainda vai abrir. E aqui, olha, o detalhe interessante. Da onde saem as flores, tá? Essa é a flor. Ó. Essa é a flor. Então, a nova carga, olha só, já tá cheia. Aqui, aqui, aqui. Ó, é só observar com calma. E você vai vir que já tem uma nova carga vindo já. Tão bonita, às vezes, como essa. Então, é uma planta que não é o ano todo, mas várias vezes ela vai dar florada. Mas tá aí, pessoal. Muito linda. Fica aí esse vídeo de hoje. Eu tô com sono ainda, porque eu acho que é umas 5 da manhã. Mas fica aí muito linda. Por pouco, eu perco essa abertura de flor. E aí, a gente tá falando aqui, mas olha aqui, várias. Uma carga muito grande. Às vezes, não abri todas ao mesmo tempo. E aí, fica uma ou outra. Embaixo tá cheia. Algumas estão abertas, olha lá embaixo. E algumas ainda vão abrir. Daqui uns 2, 3 dias. Ainda vai abrir ainda mais, né? E aí, o espetáculo continua. Isso aqui, pessoal. Era uma coisa de você chamar os amigos pra ver abrir. Tão bonito que é. Pegar o pessoal aqui e chamar. E observar a noite que ela vai abrindo. E agora é o momento que ela vai fechando. Vai fechando. Mas sensacional, viu? Muito linda mesmo. Então, fica pra vocês aí. É o vídeo do dia. Essa voz rouca de sono. Depois, quem quiser mudas. A gente vai preparar lá no plantar em casa. Pra enviar mudas pro pessoal. A gente vai se organizar. E tá enviando essas mudas aqui. Que é muito fácil e muito lindo. Você ter essa flor em casa. Rainha da noite. Forte abraço pra vocês. Curte e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.